Desde sexta-feira, mais de 4 milhões de pessoas curtiram mais de 140 blocos no Rio. Muita gente vestindo fantasias nas combinações mais inusitadas. Realmente agora a Priscila Presley já afilandou e o Kennedy também agora só quer o Elvis. Tantas fantasias à solta na rua, em qualquer hora, em qualquer lugar, criam um ambiente com um certo surrealismo divertido. E essa liberdade faz parte da festa. O palhaço vai às compras. O mercado ganha mais brilho e segurança reforçada no caixa. No restaurante, outro policial divide a mesa com uma borboleta. Arco-íris na fila da farmácia. Da onde sai um coelho. A gente tem que aproveitar enquanto dá, porque a vida é tão séria, né? A gente não pode levar tudo assim na seriedade. Se você é expansivo, se você é extrovertido, gosta de carnaval, gosta de festa, Rio de Janeiro é festa, Rio de Janeiro é carnaval.